A morte repentina de um dos maiores pop stars da Coreia do Sul, chama a atenção para a realidade dolorosa de como a fama, pode custar caro a saúde mental. Kim Jong-un, 27 anos, conhecido por seu nome artístico Jong-un, era o vocalista da popular boy band de K-pop, pop sul-coreano, cine. Na noite da última segunda-feira, 18, ele foi encontrado inconsciente em um apartamento em seu elevado à expressão hospital, onde foi declarado morto. Investigadores disseram que o cantor aparentemente morreu por ter inalado vapores tóxicos. A polícia divulgou o comunicado oficial na terça-feira dizendo que se tratou de suicídio. Um dia após a morte do cantor, um amigo ou íntimo de Jong-un, N e N e 9, membro do grupo de K-pop e The Arc Road, compartilhou uma carta de despedida escrita por Jong-un. Música 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 Música